Vamos falar de vacinação contra a febre aftosa, a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Piauí, a ADAP, vinculada à Secretaria da Assistência Técnica e Defesa Agropecuária, iniciou a segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa. Vai até o dia 30 de novembro e tem como objetivo imunizar bovinos e bubalinos de 0 a 24 meses. O produtor tem até o dia 15 de dezembro para declarar a vacinação e realizar a atualização cadastral que pode ser feita no site da ADAP. A assada vem trabalhando para que o Piauí alcance, junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o status de zona livre da febre aftosa sem vacinação. Para isso, é necessário que o rebanho piauiense seja vacinado em uma taxa acima de 90%. De acordo com o relatório apresentado no final da primeira etapa da campanha, um total de 667.500 animais com idade entre 0 e 24 meses em todo o Estado devem ser vacinados nesta segunda etapa. O secretário Fábio Abreu diz que a expectativa é alcançar o maior patamar de vacinação nesta segunda etapa. No ano passado, 93% do rebanho foi vacinado e o objetivo é aumentar esse percentual na campanha deste ano. Então, já os produtores devem ficar atento para fazer a vacinação até o dia 30 de novembro e, posteriormente, registrar a vacinação dos rebanhos até o dia 15 de dezembro.